olá pessoal tudo bem quem fala que luciano garcias bem vindo a mais um vídeo do nosso canal mais um vídeo desse quadro de 0 a 20 mil reais na bolsa de valores como prometido mais um vídeo na semana toda semana está postando um vídeo novo no canal para acompanhar o crescimento dessa carteira essa carteira porque não sabe uma carteira que eu fiz para minha filha né ela tem ela tem apenas dois anos de idade então pensando no futuro dela eu criei essa carteira e faço aportes toda semana aporte de no mínimo 50 e no máximo 100 reais por semana provando para qualquer pessoa que sim é possível investir na bolsa de valores com pouco dinheiro então esse é o terceiro vídeo do nosso canal aqui nesse quadro eu vou mostrar pra vocês aqui como que está a performance da nossa carteira lembrando que eu faço tudo a análise e acompanhamento da carteira pelo site meus dividendos é muito simples muito fácil é muito bom também esse site né é fácil de usar então se você não não sabe ainda procure meus dividendos ponto beta aí que você vê que é bem simples de de usar ele gente que nossa rentabilidade hoje está em menos 0.08 por cento nossa carteira falar para vocês não dou muito valor para esse número aqui de cima não porque quando a gente pensa a longo prazo a gente prioriza mais os aportes e os dividendos né o valor investido aí foi de 533 reais e hoje a gente tem de patrimônio aí 528 reais já recebemos 4 reais e 22 centavos de dividendos né no mês de setembro que nós estamos 120 reais de 124 reais de aporte né já tem provisionado aqui pra receber um real e 68 centavos de dividendo o nosso fundo imobiliário a nossa divisão na carteira tá assim é 51 por cento ações 48 por cento fundo imobiliário vou mostrar pra vocês aqui qual é as empresas que a gente tem aqui né fundo imobiliário mxdrf 11 itaúsa taesa labim sanepar bebê seguridade bradesco e eu fiz essa compra hoje aí desse fundo imobiliário que sobrou de um dinheirinho na carteira eu fui comprei ele eu vou mostrar pra vocês aqui vou ver a tela do celular aqui e vou mostrar pra vocês os aportes de hoje a gente e para quem não sabe que eu uso a clima faço todas as compras pela clima aqui ó se você quiser um vídeo só explicando como comprar uma ação pelo celular deixa aí no comentário seu vídeo aí que eu gravo outro vídeo pra vocês e também explicando como que comprou uma ação fundo imobiliário apenas usando o celular tá bom pra você que é novo no canal aqui ainda não ainda não é inscrito se inscreve no canal aí e acompanhe esse quadro que é de 0 a 20 mil reais eu vou deixar pra vocês aqui o link do primeiro vídeo do episódio um que a gente começou a gravar hoje já estamos no episódio 13 deixar o link em cima para você acompanhar o crescimento da carteira vamos então as compras de hoje gente eu comprei duas ações de clabin duas ações de itaúsa uma ação de taesa tae 11 e uma ação de f lma 11 que é um fundo imobiliário 3 reais os valores foram esses aqui a gente paguei 487 na 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 clabin nove setenta na tá na itaúsa vamos ver como é bom começar aqui na clabin aqui o pai 487 e eu estou com lucro na clabinho lucro bem legal aqui na clabin tem oito ações a clabin taesa esses foram os aportes de hoje vou mostrar para vocês aqui novamente antes de encerrar o vídeo já temos provisionado aqui os dividendos até para outubro aqui ó tem Itaúsa Bradesco para cair em outubro e assim a gente a gente vai aumentando nosso portfólio aí setembro já tem um 68 agosto foi mesmo que a gente mais pagou por enquanto que pagou taesa né 2 de 41 mas é sempre a longo prazo gente sempre a longo prazo a gente vai montando as cadeiras fazendo os aportes regularmente que a longo prazo a bola de neve começa a acontecer valeu muito obrigado e um grande abraço e até o próximo vídeo E aí E aí